Isso é um arma de fogo e a pessoa vira a cometer um homicídio por causa de quantia de dinheiro, de qualquer objeto de valor. Que graças a Deus quem trabalha, quem busca o ponte cada dia ali, ela vai conseguir recuperar sim aquele bem. O indivíduo não tem nada a perder, o criminoso. Ele só quer aquele bem e às vezes, muitas vezes está sob efeito de entorpecentes e comete esse crime aí para satisfazer a sua ambição. Ok, agradecer as informações passadas pelo aspirante Pizzato, desejar boa sorte a esta guarnição que vai saindo agora aqui. Você vai acompanhando todo este trabalho da Polícia Militar nesta noite, quando vai sendo informado que um assalto acabou acontecendo em uma locadora de vítimas localizada aqui na Avenida Porto Alegre. Olha, mas essa situação aconteceu ontem à noite, né? Ontem, quinta-feira, por volta aí das 8 horas e 30 minutos, a nossa guarnição estava com rondas na cidade e de repente nós fomos acionados porque esta videolocadora acabaram de ser assaltada. Várias viaturas fizeram rondas nas proximidades para tentar localizar aí os suspeitos de terem cometido o assalto, mas ninguém foi localizado, né? Eles ficaram aí apenas com as características e seguem o trabalho de investigação. Mas, uma outra situação de assalto também aconteceu, desta vez, em frente à Praça Matriz. Duas garotas saíam do cinema quando, de repente, dois jovens surgiram do nada e anunciaram o assalto. Delas foram levadas uma motocicleta. Você acompanha esta matéria aqui na tela, Cuiabano. Agora, estamos na noite de quinta-feira para mostrar mais uma situação. A Polícia Militar vai sendo acionada devido ao roubo de motocicleta. Nós estamos com o aspirante oficial da Polícia Militar, o PISAT, que fala para nós. Inclusive, as vítimas acabaram de estar aqui, a atuante de filhos e relataram o que estão sendo acontecido. E, por exemplo, as vítimas acabaram de estar aqui, a atuante de filhos e relataram o que estão sendo acontecido. E, por exemplo, as vítimas acabaram de estar aqui, a atuante de filhos.